Deputado Raimundo Blomir de Mato. Sr. Presidente, solicito divulgar nos órgãos de presença de casa o planejamento que faço, registrando a presença de mulheres de maçons que estão aqui em Brasília, fazendo essa grande movimentação através do movimento Brasil, Avança Brasil, solicitando mais transparência, um combate à corrupção. Os maçons têm uma grande contribuição dada na sociedade brasileira para o seu trabalho de filantrópico. Lá no Estado do Ceará, através do serenismo, o grão-mestre, o Silvio de Paiva Ribeiro. O Silvio de Paiva Ribeiro coordena a maçonaria no Estado do Ceará. São mais de 140 lojas maçônicas, mais de 100 mil integrantes, irmãos maçons da maçonaria, que vêm fazendo um grande trabalho na área de filantropia, complementando as ações governamentais. Também saudando o venerável Miguel Vissé, o Miguel da Independência, que também, através do trabalho do Miguelzinho, vem fortalecendo o Lator de Mello, a Santa Casa de Misericórdia, ações vinculadas às creches, à educação. Então, nossa saudação a todos que integram a maçonaria do nosso país. Muito obrigado.